A ONG Resolvi Mudar pede ajuda da população para manter os atendimentos às pessoas em situação de rua e aos moradores da comunidade Vila Nova, na Zona Norte de Ribeirão Preto. Quem traz as informações é a repórter Thais Mantuani, que está ao vivo na sede da instituição. Boa noite, Thais. Oi, Chih, boa noite. Boa noite a todos que assistem ao Jornal da Clube. O pessoal organizou uma ação que tem a cara do final de semana. Vai ser um drive-thru de comida de boteco. E quem vai conversar comigo é a Luciana, que faz parte da ONG. Luciana, o que tem nesse kit? Só comida gostosa? Boa noite. Boa noite, boa noite, gente. Só comida gostosa. É um kit com mais de oito itens, tá? Vem moela, vem calabresa, bolinho de arroz, amendoim. É só coisa boa, feita com muito carinho e para o público mesmo. É um kit, então, de comida de boteco raiz. Como faz para o pessoal participar e adquirir? É, raiz mesmo. Para quem tem mais idade vai até lembrar. Vai ter até ovo colorido dentro do kit, tá? Quem quiser adquirir, pode entrar nas nossas redes sociais, resolvi mudar. Que lá já vai ter o link, você pode comprar direto no link. Se preferir, pode ligar para nós, que lá também vai ter o nosso telefone. Pode entrar em contato, que a gente já faz o kitzinho. E a entrega vai ser aqui na Rio de Janeiro 313, das 19h às 21h, no dia 20, 20 de fevereiro agora. Você não pode perder, está muito bom. A gente está cuidando de tudo mesmo, com muito carinho. Muito obrigada pela sua participação. As entregas, como ela disse, no dia 20, aqui na sede da instituição. E todo o recurso arrecadado vai ser utilizado para compra de insumos e também custear todos os custos aqui da ONG, que faz marmitas e distribui para a população carente aqui de Ribeirão Preto. Ximele. Obrigada, Thais. E também a Luciana, da ONG, Resolvi Mudar. Boa noite.